Para a universidade, o Chile é o São Paulo voltando a sonhar com o título sul-americano. São Paulo que é três vezes campeão da Libertadores e vem para o terceiro gol! O terceiro gol! O terceiro gol! Do São Paulo! Cheio de barra! Luiz Fabiano Fabuloso! Gol de quem sabe, amigo, de quem conhece. A enfiada de bola excelente. O Fabuloso apareceu, o Moreno saiu e tome gol para cima do Johnny Herrera. Não sei se um show do intervalo só será suficiente para mostrar todos os gols que o Johnny Herrera já tomou do jogo.